Todo mundo quer ter paz, você também quer ter paz na sua vida. Como fazer para ter paz? A liturgia de hoje vai nos ensinar. Na liturgia de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo diz uma frase muito interessante. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que veio trazer divisão, Ele que é o príncipe da paz e que muitas vezes apareceu dizendo que veio trazer a paz, hoje Ele diz que não vem trazer a paz, mas veio trazer divisão. Que história é essa? Nosso Senhor veio trazer a paz, só que a paz é a tranquilidade da ordem. E às vezes para ordenar as coisas é necessário fazer guerra, é necessário fazer divisão. Todo mundo procura paz, você também procura paz. Para você ter paz, você tem que fazer guerra, tem que dividir exatamente. Fazer guerra contra aquilo que tira a paz da sua alma. Dividir, separar as coisas que lhe afastam de Deus. Porque a verdadeira paz nós só obtemos junto a Deus. Nos separando, portanto, daquilo que nos afasta dEle. Tranquilidade da ordem, tendo uma consciência tranquila, ordenada, fazendo as coisas que Deus quer que nós façamos e fugindo daquilo que não é vontade dEle para a nossa vida. Se você quer ter paz, faça um bom exame de consciência, expulse da sua vida, faça guerra na sua vida contra aquilo que não é de acordo com Deus. Peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo a verdadeira paz que muitas vezes procede da guerra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Salve Maria!